Olá meninas, hoje eu vim com mais uma resenha aqui para o canal, tá bom? Hoje eu usei o CPR passo 1 e passo 2, tá? De uma marca aí que eu não sei pronunciar o nome, só que vou deixar passando o nominho aqui, tá? Mas se você jogar aí, é CPR, você vai ver qual produtinho é, mas eu vou deixar a embalagem original para vocês verem também. Então bora lá para o passo a passo? Olá meus amores, hoje eu vim gravar mais um vídeo aqui no canal para vocês. Eu acabei de lavar o meu cabelo com um shampoozinho agora, fiz um pré-shampoo antes também. E hoje eu vou usar esse produto aqui, é da CPR, tá? Que é da marca Cia, é uma marca importada que eu não sei pronunciar o nome, vocês não me julguem, tá? Mas só você colocar CPR que já aparece. Esse aqui eu ganhei de uma amiga, né? Que ela era seguidora aqui do canal e depois virou amiga. Ela me mandou e hoje eu vim testar e falar um pouquinho com vocês. Eu vou pegar aqui minha colherzinha que eu deixei em cima da cama. Ó, eu vou usar essa colherzinha aqui para tirar, mas antes disso eu vou desembarassar o meu cabelo. Porque diz que o step 1, ele não dá emoliência. Então vou desembarassar aqui, ó, começando sempre pelas pontas e ó, tá bem facinho de desembarassar. Desembarassar aqui um pouquinho e eu vou usar agora o step 1, diz que ele não dá emoliência nenhuma. Gente, ela mandou o vidrinho cheio e não pode usar muito, tá? Eu vou usar até essa colherzinha aqui, que ela tem 1 ml. É tipo um gelzinho. O cheiro é bem gostoso. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, gente, eu vou enluvar o cabelo aqui. Eu achei que o cabelo, no meu cabelo, tá sendo fácil de... Não deixou rígido, não. Gente, agora o truque é você... é bom ter uma... é... Ai, a palavra me sumiu... Tem aquela touca que vai na tomada, eles pedem. Só que como eu não... eu até tinha, mas eu joguei fora há uns anos atrás. Então eu vou usar o secador no médio, só pra dar uma aquecidinha e vou colocar a touca. Música... Aí eu vou esperar 5 minutinhos aqui e sem enxaguar a gente vai aplicar o step 2, tá? Já se passaram uns 5 minutinhos. Aí agora a gente vai passar por cima do primeiro que a gente passou, que foi o step 1, a gente vai passar esse aqui, step 2, que já é mais uma máscara, esse aqui já é mais um gelzinho. E eu vou usar 1ml pra cada lado do cabelo, tá? Acho que... acho que nem isso, ó, porque 1ml já deu bastante produto. E eu não gosto de dispensar produto, porque vocês sabem que meu cabelo é pouco e agora que ele tá mais curtinho... É, só 1ml deu pro meu cabelo. Então é um produto assim que rende muito, gente. Eu queria ter muito uma lojinha assim de fracionados pra poder indicar vocês, mas eu, infelizmente, eu não tenho. Ó, passei por todo o cabelo. Aí agora o que eu vou fazer? Põe o luvar de novo. E o cabelo assim já tá super desmaiado. Gente, eu nunca usei esse produto aqui, porque é meio que fora assim do meu orçamento, né? Porque pelo que eu vi dele, é um produto bem caro. Eu vi também algumas resenhas que pra você fazer esse tratamento no salão é 200 reais. Sem brincadeira nenhuma, gente. Então, sinal que o produto é assim, maravilhoso, de excelente qualidade, né? Pra você pagar 200 reais, pra fazer apenas uma aplicação no salão, é... Soltou bem pouquinho o cabelo. Na primeira vez que eu indo bem, não soltou quase nada. Dessa vez, soltou isso aqui, ó, de cabelo. Tá? O tônico de água tá fazendo muito bem assim pro meu cabelo. Aí agora eu vou fazer o mesmo esquema. Vou aquecer o cabelo aqui com secador e vou deixar agir mais 5 minutinhos. E volto com o resultado final pra vocês. Eu vou escovar o meu cabelo, porque dá pra vocês verem como que tá o estado da minha raiz. Tá bem fofinha e eu não gosto. Então, eu vou aquecer aqui. Gente, eu vou falar agora aqui um pouquinho do produto. Produto. Ele é um reconstrutor da cutícula dos fios e restaurador intensivo de dois passos. É indicado para cabelos quimicamente tratados, severamente danificado e seco. O tratamento repara as deficiências da porosidade da cutícula, repondo os nutrientes vitais que foram retirados dos cabelos severamente danificados, além de fortalecer e hidratar e proteger os fios. Aí eu gravei aí pra vocês verem a textura do produto. O step 1 é como se fosse um gel. E o step 2 é uma máscara que você tem que aplicar em pouca quantidade, senão o seu cabelo vai ficar muito pesado, muito oleoso. E pra que serve esse tratamento? Pra aquele cabelo assim que tá na UTI, que tá precisando mesmo de um resgate lá das cinzas, sabe gente? Que é um tratamento muito potente. Eu fiz muita pesquisa sobre esse produto, perguntei pra moça também, pra Gi que me enviou. E é um produto assim que vale cada centavo, gente. O cabelo fica lindo. Imaginem num cabelo que tá realmente danificado a vida, que não vai dar pro cabelo, sabe? É um produto assim que é caro, gente. É caro. Mas hoje em dia tem aí as lojas de fracionado pra quem quiser testar, tá bom? Então eu mostrei aí pra vocês. O meu foi fracionado que a Gi me mandou. Muito grata por ela, por ter o prazer de testar esse produto aqui. Então, gente, vou mostrar aí pra vocês o resultado do meu cabelete, como ficou. Então é isso. Bora continuar o vídeo. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Então, como vocês viram aí o passo a passo de como foi a minha aplicação, né? Que não é nada difícil, é bem fácil. Porém, passe num dia que você tenha tempo, porque você vai usar o passo um, o passo dois, vai passar em luvar, aguardar cinco minutos, depois passar o step dois, em luvar de novo e aguardar mais cinco minutos. E você pode, sim, deixar secar naturalmente. Só que como eu tô aí no projeto Cabelo Saudável, eu tô usando muito tônico de alho, como eu já gravei aqui pra vocês. Já tem até meninas que também estão fazendo projetos junto comigo. Minha raiz, assim, já tá ficando gritante. Então, acaba ficando feio o cabelo com duas texturas. E eu não vou fazer, por agora, é química. Porque não adianta nada eu fazer química e tá estimulando o crescimento do cabelo, né? Então, eu fiz aí, passei o step um e o step dois. Gravei tudo bonitinho pra vocês aí, como vocês viram. E depois eu fiz uma escova que eu também gravei um trechinho pra vocês. E o meu cabelo ficou maravilhoso, gente. Antes de eu mostrar o resultado pra vocês, eu vou falar o que eu senti do produto, o que que eu achei. Bora lá! Quando eu apliquei o step um, eu vi em algumas resenhas que o cabelo ficou um pouco rígido e não deixa o cabelo emoliente. E no meu cabelo eu não senti rigidez. Senti que deu uma leve, uma bem leve emoliência. Foi fácil de deslizar o dedo assim, mas eu também desembarei o cabelo antes, pro produto poder agir melhor. E aí, gente, passei o step dois. O step dois eu usei uma ml do step dois, pro meu cabelo não pesar tanto. Porque eu já tinha visto aí em resenhas que o cabelo pesa se você exagera na quantidade. E evitei passar aqui próximo da raiz também. Passei daqui pra baixo. Olha que eu adoro aplicar um pouco de creme aqui em cima. Porque quem tem cabelo crespo entende, né? E aí, no total desse tratamento todo, foi uns dez minutos. Porque eu não quis passar. Porque eu queria ver o resultado real. Que a marca fala que é cinco minutos cada um, tá? E aí, eu passei no meu cabelo. Esse daqui, o step dois, ele deixa o cabelo bem emoliente, bem gostoso. O gelo também, step um, eu não achei tão ruim de ser aplicado, não. Na hora de enxaguar, que eu vi que meu cabelo tava bem oleoso. Só que eu enxaguei muito, muito, muito bem com água. Não apliquei condicionador. Enxaguei, enxaguei, enxaguei bem. E vim pra cá pro quarto. Tirei o excesso de água com a toalha. Apliquei um pouquinho de protototérmico, que eu tenho um esplay. Passei no meu cabelo todo. E fiz uma escovinha, tá? Nada daquela escova elaborada. É uma escova, assim, bem de leve mesmo. Só por conta da raiz, tá? Porque as pontas do meu cabelo já são livres. E assim, achei muito fácil de fazer a escova. Não é obrigado a fazer a escova. Você também pode deixar o cabelo secar naturalmente, tá? Mas assim, eu quis fazer a escova por conta da minha raiz. E eu senti assim, o cabelo assim, mais encorpado. Assim, a reconstrução que eu senti foi o cabelo mais encorpado. Ele mais resistente também. E senti uma pegada bem pequena, assim, de hidratação. Porque o meu cabelo assim, ao mesmo tempo que ele tá grosso e cheio. Ele também tá muito macio, tá? Vou mostrar pra vocês aqui o resultado. Vou colocar em câmera lenta, que fica até melhor. Pra vocês verem o cabelo, o brilho que tá esse cabelo, gente. Gente, dá pra ver, né? O cabelo, ó, como que ele ficou mais cheio. O peso assim, que deu pro meu cabelo. Então assim, o produto assim, super aprovado, gente. Muito bom. Recomendo muito pra aquelas pessoas que tá com o cabelo extremamente danificado. Se seu cabelo não tiver danificado, assim, vai ficar até que um resultado bacana. Só que assim, é bom mesmo pra quem tá com aquele cabelo extremamente danificado. Porque você vai ver mais ação do produto, tá? E gente, vocês acreditem se quiser. Mas pra aplicar esse produto no salão, chega a ser duzentos reais. Tudo bem que esse produto não é nada barato. Eu assim, ganhei, né? Vocês viram aí no recebido, eu ganhei esse fracionado. Tipo assim, fico muito agradecida. Porque nem tão cedo eu ia poder testar um produto desse. Mas tem lojinhas de fracionado hoje em dia no Instagram, no Facebook. Infelizmente eu não tenho nenhuma parceria com lojinhas de fracionado. Ou eu também não conheço. É assim que eu possa tá indicando pra vocês. Mas se você ficou interessado em usar e quiser comprar o fracionado, eu super indico também. Porque pra mim isso aqui vai dar pra passar bastante vezes. Porque eu usei duas ml desse e uma ml desse no meu cabelo. Tudo bem que meu cabelo não é cheio, nem é cumprido. Mas assim, rende muito o produto. Gente, esse produto assim é maravilhoso. Meu cabelo assim tá muito gostoso. Assim, eu gostei desse resultado mais do que da máscara da Joico, tá? Pra ser sincera pra vocês. Porque o cabelo assim tá muito bonito. Até a parte que tem ene ficou bonita também. Então gente, o vídeo é esse, tá? Espero que eu tenha conseguido esclarecer pra vocês. Qualquer dúvida, deixa aí no box de informações. Que eu vou ter o maior prazer e carinho em respondê-las, tá? Um beijo lindo no coração de vocês. Ah, eu tô esquecendo. Gente, me segue lá no Instagram que eu vou deixar passando aqui. Se inscreva no canal também. Não esqueça de deixar o gostei que é muito importante. Isso ajuda muito ao YouTube indicar meu canal pra outras meninas, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.